E agora vamos falar de cuidados com os animais de estimação. Eles já fazem parte, claro, da nossa vida, né? Por isso também devemos ter atenção com alguns problemas de saúde que podem surgir aí no meio do caminho, como o câncer de mama em cachorros e gatos. E assim como nas mulheres, dá pra fazer o diagnóstico precoce. A Shirley é o que muitos chamam de mãezona. Ela sempre quis um cachorrinho e há cinco anos realizou o sonho. Foi quando ela ganhou de presente o Juquinha, esse cãozinho bege da raça Shih Tzu. A partir daí a vida dela não foi mais a mesma. Agora ela tem um companheirinho pra todos os momentos e cuida dele com todo carinho. O Juquinha, ele toma banho toda semana, ele vai tomar banho no pet e a veterinária que cuida dele sempre olha pra ver se tem alguma coisinha. Mas graças a Deus nunca teve nada. E a vacina dele é regular, todo tipo de vacina que tem que ser dada no cachorro e eu dou. Mesmo tendo as campanhas, eu levo também. Esse aí com o Juquinha é o Chico, cãozinho do filho dela, que ela costuma cuidar às vezes também. Os dois juntos fazem a maior festa. Mas o Juquinha é ciumento. Afinal, a Shirley o ama tanto que até tatuou o bichinho na perna dela. Eu sempre quis ter ele comigo. Se um dia ele for embora, que vai, né, ele vai estar comigo. O Juquinha e o Chico são da família e quem ama, cuida. Por isso, quando se tem um bichinho, é importante demais cuidar bem dele. Pois assim como nós, eles também ficam doentes. Como é o caso do câncer de mama, que atinge muitos animais. O câncer de mama, ele dá tanto na cachorra como na gatinha. É um pouquinho raro, mas os machos também podem ter câncer de mama, sim. Segundo o portal do Conselho Federal de Medicina Veterinária, a incidência do tumor em cadelas é de cerca de 45%. Quase o dobro dos novos casos da doença em mulheres. Como prevenção da doença, existem formas de ficarmos de olho, em casa mesmo. Assim como no autoexame, o veterinário explica como podemos examinar nosso bichinho. Você percebe fazendo uma ligeira massagem nas mamas da cachorrinha. Aqui está a mel, vamos ver se ela fica quietinha para eu mostrar para vocês. Então você pega as tetinhas, uma por uma. É como na mulher fazer um autoexame. Se notar algum carocinho, quanto antes você já tomar providência, é melhor.